O Murilo falou bem, meu povo, deixa o like aí Que é sempre bom, like demais nunca é de menos Vamos aproveitar enquanto o YouTube permite que possamos ter likes Bom povo, aqui já tá tudo no esquema para começar Então já temos aí, ó, Murilo, Gabriel, temos também o Rei E mais pessoas vão chegando, já temos aí um total de seis espectadores simultâneos Nesse momento o YouTube tá me dando uma pinca de mensagens de erros aqui Sei lá o que ele tá falando, mas vamos que vamos Se a gente esperar as condições perfeitas, nunca teremos E chegou também Luiz Henrique Bom povo, por enquanto não está aparecendo a minha imagem Mas daqui a pouco vai aparecer porque antes de começarmos aqui o tema Vamos saber quem é essa pessoa que você fala Porque hoje quem vai falar com vocês não é o Giovanni Fotógrafo Mas sim esse Giovanni aqui, ó Muito bem, Giovanni Fernandes sou eu Trabalha na área da informática desde 2004 Como professor de informática desde 2006 Já atuou em diversas empresas Sempre implementando e atualizando sistemas e programas Onde antes reinava a pirataria Que é o tema da live de hoje À frente das situações, sempre optou pela legalidade Mas tinha ciência do alto custo dos softwares Com isso, ele se aprofundou nos softwares livres e plataformas online Hoje ele vai compartilhar esse conhecimento que adquiriu Ao longo dessas quase duas décadas de experiências e pepinos tecnológicos Deixa eu só trocar a tela aqui, meu povo Que eu vou aparecer para vocês Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal Mas antes de darmos prosseguimento às situações Eu minimizei tudo aqui e agora não tenho acesso às coisas Que eu deixei tudo bonitinho, certinho Mas estou aparecendo aí agora para vocês Nesse momento eu vou trocar a tela mais uma vez Porque eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante Chegamos a 13 mil inscritos no canal Eu agradeço para Dedel Essa quantidade de pessoas que hoje está no canal Porque já dá para encher uma sala de aula, certo? Então nada melhor do que hoje, nessa live Nós conversarmos justamente sobre isso Sobre software Que é um tema que há um tempo atrás foi debatido energicamente Lá no grupo do WhatsApp Mas lá no grupo eu peço para o pessoal Sempre evitar de colocar links de softwares piratas Essas coisas Mas hoje vamos tentar entender por que existe a pirataria E como combatê-la Aí deixa eu só ver aqui O que o pessoal está falando Chegou também aí o Tadeus e o Murilo Chama a Débora para fazer a make A Débora está no batizado do sobrinho dela Que foi de manhã Então nesse momento ela deve estar mastigando para chuchu Chegou também o Davi Fala no Buena Giovanni, tudo tranquilo Aqui está tudo 13 kg Então povo Chegamos a 13 mil inscritos Muito obrigado por todo mundo Eu vou... Daqui a pouco essa live vai ser interativa Porque daqui a pouquinho Eu vou passar para vocês um link de um site Onde você pode participar de forma interativa E vai aparecendo os resultados aqui na tela Que eu vou desferir algumas perguntas para vocês Para a gente poder ver os resultados Não esquenta que não vai ser que nem na última live A votação vai ser anônima Porque na última live você tinha que fazer lá as múltiplas escolhas E botar o carão Nem todo mundo vai querer opinar sobre determinadas coisas Ainda mais falando de software pirata Porque é uma coisa que basicamente quase todo mundo já teve ou tem E muitas vezes a pessoa não vai querer assumir publicamente Eu já digo logo Eu já utilizei por muito tempo software pirata Mas hoje, principalmente hoje, você tem muito mais opções Mas antes disso Antes de darmos continuidade aí ao tema da live Deixa eu falar de uma coisinha aí Que são as metas Porque agora que o canal chegou a 13 mil Tem muita coisa aí para acontecer nessa segunda parte do canal E uma das metas que eu tenho É chegar a 14 mil inscritos Antes de 15 mil inscritos É meio zoado isso Parece até que é zoeiro o que eu estou falando Mas essa meta faz muito sentido Por quê? Se você tentar colocar a carroça na frente dos bois Nada anda na sua vida Por isso que é interessante eu pensar Antes de bater, sei lá, 26 mil inscritos Que é uma das minhas metas Eu tenho que pensar antes nos 14 Como chegar nos 14K E isso você pode utilizar para o seu trabalho Então crie pequenas metas Que vão formar médias metas Para chegar a grandes metas Uma outra meta que eu tenho É dar continuidade ao quadro Papo Bate Fotográfico Que é um quadro que eu realmente achava Que seriam poucas pessoas aí Que terminariam aceitando Bater um papo comigo Mas na verdade eu estou admirado O copo está mais cheio do que eu esperava Já tem papo bate aí Para vários dias Quer ver? Semana que vem Vai ter aqui no canal Dia 25 de agosto Domingo A Bettina Polaroid Onde nós vamos falar sobre fotografia drag queen Que é um mercado muito promissor Principalmente no Rio e São Paulo Depois no dia 1º de setembro Vai ter o Wagner Do Foto Alma Onde nós vamos conversar aí Sobre venda de fotos na internet Sobre o lucro Essas coisas No dia 8 de setembro A pedido de vocês Eu vou entrevistar Alan Eli Que teve um dia que eu coloquei lá No meu Instagram Quem vocês gostariam de ver aqui no canal Aí sugeriram o Alan Eu falei Poxa Vou convidar o Alan Ver se ele topa Topou De boa Já gravei a entrevista com ele Na verdade foram duas semanas de entrevista Na live Na live não né Na entrevista que vai sair no ar No dia 8 de setembro Você vai entender por que E o Alan Como ele é especialista em casamento Nós falamos justamente sobre casamento E povo Antes de eu dar continuidade aqui O áudio está chegando de boa Eu só não posso garantir que o vídeo esteja chegando de boa Porque ainda estou apanhando aqui com o OBS Studio Que é o programa de transmissão Ele Sei lá o que que acontece Mas a cada atualização Ele fica mais estranho pra mim É um programa bem complexo Mas Se o áudio estiver chegando legal Aí está de boa A imagem Ela pode estar chegando um pouquinho quadro a quadro Mas se o áudio estiver de boa Vocês dão um ok pra mim aí Então eu vou continuando aqui Outra coisa que eu vou retomar aqui no canal Agora que já somos 13 mil inscritos São quadros antigos do canal Por exemplo Um dos quadros antigos Que tinha aqui Eram os fotógrafos da montanha Então o fotógrafo da montanha Vai voltar Eu já tenho aí gravado algumas coisinhas E Espera aí Nesse momento Está chegando legalzinho o áudio O pessoal está meio mudinho aqui Estamos online ou não estamos? Aqui está dizendo 3 e 3 Tempo médio da exibição Ah não Isso aqui é tempo médio Pessoas Falem alguma coisa Só para eu saber que eu não estou falando para o vazio eterno A áudio e vídeo ok Então o Davi me deixou mais tranquilo Então vamos lá Vamos voltar a quadros antigos do canal Se você ainda não assistiu a série Fotógrafos da Montanha Tem aí Eu já falei de Ansel Adams Annie Leibovitz Von Wong Então eu já gravei mais roteiros aí Vou voltar também com uma série lá do início do canal Que era o Por Trás da Foto Onde eu pego alguma foto mundialmente conhecida E debatemos mais aprofundado sobre como a foto foi feita Quem era o fotógrafo Quais as casualidades para ter feito aquela foto Já produzi bastante roteiro para essa série também E vou voltar com um quadro só que de forma remodelada Que é o de perguntas e respostas Então começa a me acompanhar lá no Instagram Arroba Fotografia para Iniciantes Que vez ou outra eu vou colocar uns stories lá Porque agora graças a minha amada esposa Eu tenho um celular que consegue rodar o Instagram Eu vou colocar um espaço aberto lá para vocês fazerem qualquer pergunta Qualquer pergunta mesmo sobre fotografia E vou utilizar o IGTV Que agora ele está começando a engatinhar certinho E vou começar a responder por lá Que assim já ajuda vocês aí com qualquer dúvida Pode ser qualquer dúvida mesmo Até aquelas clássicas assim Ah, quem é melhor? SL2 ou sei lá, D5 Você faz as perguntas lá porque muitas vezes a sua dúvida É a dúvida de muita gente E eu quero responder suas dúvidas E as dúvidas que o pessoal bota aí nos vídeos Ou então manda lá pelo direct Também vão virar vídeos respostas Então pode largar o dedo aí nas perguntas E também vou continuar o análise de foto dos inscritos Aí nisso, povo Vai ter aí a segunda temporada da série Juntos na Fotografia Temo que essa segunda temporada inicialmente vai ter apenas a minha pessoa Há tempos atrás eu convidei muita gente Muita gente mesmo Eu devo ter convidado em média aí Uns 50 a 60 criadores de conteúdo Fora que eu lancei um vídeo aqui no canal Sugerindo para todo mundo a partir de setembro Mostrar resultados Mas resultados de que? No vídeo que eu lancei, se não me engano Foi um mês e meio atrás Eu sugeri que cada um Inclusive você e do outro lado Pegasse um tema que você não domina E aprendesse esse tema Não precisa se tornar o mestre desse tema Mas que entendesse a ponto de repassar o conhecimento Então a ideia era o que? Que em setembro, ou seja, daqui a alguns dias Você criasse um conteúdo Mostrasse para todo mundo O que você estudou O que você leu O que você praticou E principalmente o que você errou Eu escolhi um tema nada fácil para mim Que é a fotografia de rua Mas não é a fotografia de rua Sem chegar e fotografar a pessoa sem ver Eu me desafiei a chegar Pedir para a pessoa uma foto E fazer uma foto com a pessoa conscientemente Sabendo que está sendo fotografada Eu já consegui fazer uma foto Mas é difícil para a Dedell E já estou terminando de preparar o vídeo Ele vai sair Talvez ele saia no... Um dia antes do 1º de setembro Que eu não sei se agosto é... É, 31 de agosto deve sair Já que dia 1º de setembro Já tem a entrevista do Wagner Então, ó Finalzinho de agosto agora Já vai sair esse vídeo Tanto que amanhã de manhãzinha Eu vou fazer mais uma tentativa De fotografar pessoas Completamente desconhecidas Pedindo para elas serem fotografadas E se elas topam ou não Para mim é difícil para a Dedell Eu realmente travo Então no vídeo vocês vão acompanhar Todo esse processo Deu travando E aos poucos destravando Fora que eu vou mostrar canais de Youtube Que eu utilizei para perder esse medo Livros que eu li ao decorrer desses meses aí E todos os artigos que eu li Vou deixar tudo detalhado lá no vídeo Vou terminar também o curso de fotografia para apressados Ele já está, vamos dizer assim, na metade Então vou aí terminar ele Aí meus amigos Quando eu terminar o curso de fotografia para apressados Vai ter uma aula ao vivo Lá para finalzinho de outubro Que é o fotografia para não tão apressados Meus amigos e minhas amigas Eu convido vocês para se prepararem Para que no finalzinho de outubro Vocês venham assistir aqui Ou tentarem assistir até o final Uma live de Provavelmente umas 8 ou 9 horas de duração Porque nessa live Eu vou repassar literalmente tudo O que eu sei sobre fotografia Desde os princípios básicos Até os princípios que eu considero avançado E até aqueles princípios Que são nichos específicos Por exemplo, como a fotogrametria Vai ser uma live bem extensa Mas não esquenta que não vai ficar eu sentado Falando com vocês por 9 horas seguidas Não, tem muito exercício prático Que eu estou preparando Eu vou em alguns momentos da live Montar um mini estúdio aqui No espaço que eu tenho disponível Para poder fotografar junto com vocês E uma coisa que eu tenho Que é uma meta do canal Tornar o canal um coletivo Eu estou entrando em contato Com outros criadores de conteúdo Para que eles façam pequenos vídeos Complementares a alguma explicação que eu fiz Por exemplo, vamos imaginar Que em determinado momento da live Eu terminei de explicar o princípio Base do Flash Em modo TTL Então tem o canal Xunxunienien Que o cara é perito em Flash Eu vou convidar ele para falar Poxa, fulano do Xunxunienien Tem como fazer um vídeo rapidinho aí De 2, 3 minutos Dando alguma dica aí Tipo, sagaz Sobre Flash Só para complementar O que eu estou falando aqui Para os inscritos Então a minha ideia é essa Vai ser um mega aulão Em que não vai ter apenas eu Vai ter um coletivo de canais Do YouTube aí Todo mundo empenhado A tentar nessa mega live De mais de 9 horas aí Ou 8, 9 horas Sei lá Tentar passar todo o conhecimento fotográfico necessário E todos os princípios Tá? Desde o básico ao avançado Pelo menos tudo que eu sei E para poder aumentar esse leque de coisas Por isso que eu estou chamando mais pessoas Porque não somos nada sozinhos Nós somos um grupo de solitários Que juntos se tornam algo maior Por isso que convido vocês Ao final do curso Fotografia para apressados Ingressar nessa live aí Que vai ser lá para o finalzinho de outubro Fazer essa mega live Que ficar 8 horas falando direto não dá Por isso que vai ter esses negocinhos aí Bom Vou aqui para o próximo slide Deixa eu ver qual é o próximo slide Tá aqui Deixa eu voltar a minha telinha para vocês Cadê só eu? Bom povo Hoje nós vamos falar de um assunto Um tanto polêmico Um tanto mamilos Mas antes de eu ir para esse assunto Deixa eu só ver os comentários aqui O que o pessoal está falando Davi falou que o áudio e vídeo está ok Todo mundo falando que aqui está de boa Aí daqui ó Murilo chama o CR CR do canal Ah sim, o Ronaldo Ronaldo Nene Do 35mm A ideia é boa Vou tentar chamar ele para o Papo Bate Fotográfico Aí teve mais gente aqui falando Para chamar o Ronaldo Vou Vou tentar chamar o Ronaldo Vou E aliás Se quem vocês quiserem aí Ver aqui no Papo Bate Fotográfico Bota uma mensagem aí ó Chama o fulano Chama o fulano E poder facilitar ainda mais As vezes a pessoa não me conhece Ela pode achar Quem é esse fulano aí Chega lá para a pessoa e fala Poxa Tem o canal lá do Giovanni Ele está fazendo um coletivo aí De bater um papo com os fotógrafos Vê lá com ele Então se você falar Poxa Conversa com o fulano E você já Já dá o toque no fulano Vai me adiantar muito Porque Tem gente que quando eu convido A pessoa Tipo Lei não responde Eu até entendo Porque do nada Chega um barbudo Com cara de maluco Convidando para bater um papo Acho que deve assustar a pessoa Mas Vamos aqui Aqui Cadê Convidou o Ronaldo Ah o Davi falou Já falou com o Bagnola Já deixei o convite aberto Para o Bagnola também O Bagnola Quando ele tiver tempo disponível Já mandei lá Pelo WhatsApp dele Pelo Pelo e-mail E também teve um vídeo lá Que ele comentou E eu respondi o e-mail Deixando o convite aberto Então o Bagnola Já está convidado O Ronaldo Eu ainda vou Convidar Mas vamos aqui Vamos para o tema Que é Pirataria Que é um tema polêmico Para chuchu Bom Vamos fazer uma introdução Ao tema aí O que eu vou falar hoje Aliás Como hoje Não é apenas uma live E sim uma aula É bem provável Que se estenda um pouquinho Então talvez Possa passar De uma hora Eu agradeço As nove pessoas As dez pessoas Que estão Disponibilizando um pouquinho Do seu sábado Para poder assistir Essa pessoa Falar sobre pirataria Agradeço muito vocês E vai ficar disponível Para todo mundo Para assistir A qualquer momento Não vou tirar A live do canal Bom O que eu vou falar Com vocês hoje É sobre software E os tipos de licença Também vou falar Também vou falar aí Sobre os riscos Verdadeiros Sobre a pirataria Porque tem muita Fake news Sobre pirataria Tem gente que tenta Convencer você De não usar software Pirata Mas fala Umas groselhas Sem sentido nenhum Também vamos tentar Entender os motivos De quem recorre A pirataria Vamos entender Por que Que as pessoas Nós Seres humanos Recorremos A esse artifício Vamos também falar De preços E o mais importante Alternativas Quanto aos softwares Mas Para isso Eu necessito Torocar Aqui de slide É agora Meu povo É nesse momento Que eu vou Contar Com a ajuda De vocês Por que Nesse momento Vocês devem estar vendo aí Um espaço Que ele está mostrando ali Pergunta É a pergunta Que eu vou fazer Para vocês Eu vou pedir Para vocês Acessarem Esse site Numa outra aba Que é o Mentimeter É o Menti.com Assim que você acessar Ele vai pedir Para você Botar um código Esse código É esse aí 393372 Ele é um site De perguntas E respostas Interativas Então Nesse momento Você acessando O Mentimeter Ele vai até Aparecer rapidinho Mas eu vou jogar ele Para outra aba Que eu vou esperar Vocês responderem Para eu colocar ele De volta lá Para a gente poder ver Como é que funciona O Mentimeter Ele é um site Que você bota Uma pergunta E as pessoas Vão respondendo E ele mostra Na hora A resposta Tanto que Já está até Aparecendo aí Só que Tipo Eu vou deixar até O pessoal responder Mais um pouquinho Que está aparecendo aqui Já Que já tem gente Respondendo Mas aí Daqui a pouquinho Eu coloco ele aí Que ele mostra De forma interativa Vocês votando Mas é só acessar Esse aí Mente.com Aí coloca o código 393372 Eu vou até Deixar aí Nos comentários Fixado Para eu poder Deixar já A telinha do Mente Aqui aparecendo Para vocês E a pergunta Que está aparecendo Lá É o que Você já Usou Software Pirata Eu vou responder Publicamente Já usei Vou deixar aqui O endereço Do mente Não é Mente Não é mentir Não É mente Mente.com E o código É 393372 Então é só Acessar Esse site aí Que enquanto isso Eu vou colocar o Mint aqui na tela Que ele já vai aparecendo Ao vivo aí Para a gente Vocês votando Então nesse momento Deve estar aparecendo Já para vocês Aí a pergunta Eu vou acompanhar Por aqui Que enquanto vocês Respondem Eu continuo lendo Aqui as perguntas Então aqui Convida o Ronaldo Já chamou o Bagnola Show É o pessoal só Falando aqui do pessoal Já sim O Photoshop Ó o Carlos Respondeu aqui Abertamente E povo Já tipo Quem sentir realmente Vergonha assim De responder Ah se já usei Ou não Software Pirata É só responder lá No mente Mas quem quiser Pode também Botar aqui nos comentários Se você já usou Ou não Por isso que eu estou falando Eu já usei Software Pirata Já usei por exemplo Da Microsoft Hoje em dia Não mais Hoje em dia Eu uso o original E tecnicamente Caiu bastante o preço Mas é justamente isso Que nós vamos falar O preço caiu Mas não caiu Tanto assim Ainda tem alguns Softures aí Que o preço É um pouquinho Salgadão Mas ó Está aparecendo aí Na tela para vocês Que até agora Nesse momento Oito pessoas Já responderam Lembrando Para responder aí Se alguém estiver chegando Agora Eu vou botar de novo Aí nos comentários É só você acessar O site Menti.com E ele vai pedir Um código lá Aí você bota 393372 É uma votação Completamente anônima Então você pode Largar o dedo Se já utilizou Ou não Nesse momento Das oito pessoas Que decidiram Responder ali Só 13% Não usaram Software piratas Enquanto isso 88% Utilizaram Software pirata Tecnicamente Já era de se esperar O número maior Tendendo para a pirataria Mas Essa É a A grande sacada Da live de hoje A ideia hoje Da live Não é ficar apontando O dedo na sua cara E falar Pare de usar Software pirata É tentar entender Por que Que recorremos a isso E meu conselho Grande parte A culpa é nossa Quando a gente utiliza O software pirata Mas Existe uma boa porcentagem Que a culpa Está à nossa volta E até o titio Google Tem culpa no cartório Mas daqui a pouquinho A gente vê isso Bom Eu vou só ler aqui O que o Carlos Está falando Para a gente partir Para o próximo slide Que já deu para ver Que a galera que votou Já dá para ver Quem impera Que é o software pirata O Carlos aqui Ele falou Eu uso alternativos Gimp Darktable Roderape E o LibreOffice Então tem as alternativas Gratuitas Como o Carlos Está falando E também tem as alternativas Pagas O lance é as alternativas Pagas Será que são tão caras Assim? Teve mais um voto Agora já são 89% Que usam Ou já usaram Software pirata Mas Vamos aqui Vamos agora Para uma parte Que é Desmistificar A parada Deixa eu Botar de novo aqui Provavelmente Deve estar aparecendo Para vocês Agora Espero eu Uma telinha Que são Os riscos De software pirata Lá no início Dos anos 2000 A gente acreditava Muitas vezes No que falava Na televisão Que o software pirata Estraga seu computador Por que? Nessa época Tem até uma imagem Exemplificando Que é um CD Piratex Dos Backstreet Boys O CD Millennium Quem é velho Deve conhecer Essa banda Na minha opinião Não era tão boa Ruge Era melhor Mas Seja como for É uma foto Do Brian Toots Que eu peguei Na internet Naquele sistema De Cop Left Que você pode usar a foto Dando excretes A pessoa Por que? Antigamente Se falava Que a pirataria Os CDs piratas De jogos Músicas Poderiam estragar O computador Porque sim Realmente estragava Só que a questão é O que estragava Não era o software pirata Mas sim a mídia De má qualidade Até se você Comprasse uma mídia De má qualidade Sem nenhum programa pirata Ali Você teria o risco De estragar O seu leitor de CD Tinha mídia Que com o tempo Descascava Mas também poderia ser A pessoa guardando errado Aliás Se tem alguém aí Que nunca viu um CD Na vida Porque infelizmente A modernidade Tá cada vez mais rápida Talvez tenha muita gente aí Que nunca viu disquete Na vida Eu sou da época do disquete Disquete de 5 polegadas O disquete Era mais resistente Do que o CD Então na época do disquete A pirataria Ela rolava bem solta E pra quem é mais velho A pirataria A pirataria de software Ela rolava até Em rádios piratas A pessoa Ela passava a codificação Pelo rádio E você Com uma fita cassete Gravava os códigos E depois convertia Eu sou velho Tá Mas o que que se sucede Um CD pirata Ele realmente Poderia estragar O seu leitor de CD Mas o software Pelo menos nessa época aí Dificilmente Dificilmente Aí tem uma caveirinha Ali do lado Com o computador Esse que é o bichão Da goiaba Hoje meus amigos Os softwares Dificilmente você vai comprar Uma mídia física Pirata Às vezes a pessoa Vai baixar na internet O software pirata Ou o jogo pirata E aí que tá a questão Meu povo Como se faz Um programa pirata Alguém Tem alguma ideia De como se cria Tipo um programa pirata A pessoa não vai Recriar o Photoshop Ela vai fazer Um arquivo Do tipo Por exemplo Crack Que esse crack Ele vem de rachar Quebrar Ele vai entender A programação Ali do software Ele vai entender Como o software É registrado E vai tentar enganar Seu sistema operacional Junto com o software Pra ele ser reconhecido Como original E esse é o grande problema Tanto que é aqui Que nós temos Que separar Quem é hacker De quem é cracker Hacker É a pessoa Que entende Tanto de um sistema Que ela consegue Modificar o sistema E consertar falhas Um hacker Pode trabalhar Justamente com isso Operando o sistema Desenvolvendo o sistema E consertando eles Já o cracker Esse termo crack Ele vem de quebrar Por isso tem até Aquele biscoito Creme Crack Ali já é diferente A pessoa que tem O conhecimento cracker Ela tem o mesmo conhecimento De um hacker Porém Essa pessoa Utiliza esse conhecimento Para o mal Agora meus amigos Imagina o seguinte O cara ele tem que estudar muito Estudar bastante Porque programação É uma coisa que Particularmente Eu acho Interessante Mas O estudo em si Pra mim Na minha opinião É chato Vou botar essas aspas Na minha opinião Porque Há um tempo atrás Eu fui falar Junto com o Marcelo Barbucci Que a parte teórica Da fotografia É chata Meu Deus Crucificaram a gente Mas Eu confesso A parte teórica É a parte chata Porém Se faz interessante Se você souber Utilizar os exercícios Isso tanto pra fotografia Quanto pra programação Então quem vai aprender A fazer site Quando começa lá No HTML Pode parecer um pouquinho Chato Você ter que abrir O bloco de notas Pra fazer um site Mas o cracker É uma pessoa Que estudou isso tudo Igualzinho O hacker Só que ele vai descobrir Uma falha ali no sistema E vai utilizar Entre aspas Para o mal Ele vai falar Olha eu aprendi A deixar o Photoshop De graça Pra todo mundo Aí vocês imaginam O cara que estudou tanto Ele vai disponibilizar Isso de graça Pra todo mundo Sem querer nada Em troca Ah meu amigo Se você pensa assim Você tá pensando Muito errado Porque Geralmente O cracker Ele vai fazer Com que o software Seja reconhecido Como original Mas precisa De alguns programinhas Que sejam instalados Na sua máquina Alguns programas Que vão bloquear Atualizações futuras Só que pra fazer Essas instalações O que que acontece Em alguns momentos Ele pode pedir Pra desabilitar O antivírus Pode pedir Pra desabilitar O firewall Que são formas De proteção Da sua máquina É aí Que ele pode No meio Da Tipo Originalização Ilegal Do software Aproveitar E meter Um vírus Na sua máquina Que vai fazer Funções do tipo Keylogger Que é monitorar Tudo que você digita Incluindo as suas Senhas bancárias E esse Hoje É o maior Perigo Tanto que Recentemente Se vocês estão Ligados Nas notícias Foi descoberto Por uma empresa Que até câmeras DSLRs Tem falhas E podem pegar Vírus do tipo Handsomeware Que é quando Os arquivos Eles são Criptografados E se exige Um valor Pra poder liberar Os arquivos De volta Então Se até uma DSLR Pode pegar Vírus Por que não Um Photoshop Não original Não pegaria Vírus Esse é o maior Perigo Hoje Do software Pirata Tem gente Ainda que fala O software Pirata Estraga a máquina No meu Conhecimento De informática Eu posso Quase que garantir Que o Cracker Ele não vai Fazer um Software Pirata Pra poder Deixar sua Máquina Lenta Ele não quer Que sua Máquina Fique lenta Ele quer Que sua Máquina Rode Como se Tivesse Tudo original Porque Ele quer Sua Máquina Boa Pra você Poder Usar Teu Photoshop Legal E fazer Suas compras Online Com seu Cartão De crédito É isso Que ele Quer Meu amigo É isso Que ele Quer Minha amiga Bom Já entendemos Aí Que Tecnicamente A pirataria Tem lá Seus riscos Mas Aí Tem Tem uma Leve A pirataria É sempre Mais fácil Isso quer dizer Que eu estou Incentivando Vocês A pirataria Não Eu não estou Incentivando Ninguém Pelo Contrário Eu só quero Que vocês Pensem Será que Hoje eu estou Seguro Usando Os meus Softwares Piratas Mas Antes De eu Partir Para o Próximo Tema Deixa eu Ler aqui Uma Pergunta Não Ler os Comentários De vocês Aqui O Carlos Ele falou Hoje o Photoshop É muito caro 43 reais Por mês Se você Realmente Levar Para um Ano Para um Fotógrafo Robista Que nós Vamos Falar Sobre Isso Realmente Ele pode Parecer Muito caro Mas Vai depender Do caso Tudo depende E vamos Aqui Gimp No lugar Do Photoshop O Gimp Realmente Ele é bom Apesar Do Gimp Eu ainda Tenho Umas Certas Dificuldades No padrão Cemic Mas É mais Para estudo Avançado Que eu Gosto Desses estudos De impressão Mas Existe Também O Fotogimp No canal Diolinux Vocês Encontram Uma versão Do Gimp Que ele É quase Que idêntico Ao Photoshop Ele só Não é totalmente Igual Porque eu acho Que a Adobe Também Ia chegar Em cima Do carinha Que é um brasileiro Esse Diolinux O cara Entende muito De software livre Então dá uma procurada Depois em Diolinux Lá no canal dele Ele vai te levar Para o site E você pode Baixar o Fotogimp Que é o Gimp Com a cara E os atalhos Do Photoshop Aí o Carlos Falou aqui Eu já usei O Photoshop Craqueado E hoje Eu uso o Gimp Então ele Conseguiu se adaptar A um novo software Até porque Tem tanta diferença Assim Aí o José Evander falou Eu sou usuário Claro Isso é como um vício O próprio nome já fala Usuário E não tenho grana Para tratar Entenda comprar Ou seja A pirataria Ela entra nesses casos É por isso que eu terminei Essa primeira etapa Antes de ler as perguntas Com essa Indagação A pirataria É sempre mais fácil E para entender O porquê Que a pirataria É sempre mais fácil Eu vou colocar Um novo slide Aqui para vocês E esse novo slide Ele é revelador Meus amigos E minhas amigas Bom Vamos entender aqui O que esse slide Tem a ver Com o que eu estou falando Tem dois prints Aqui que eu fiz Na verdade Três prints Um dos prints Eu tirei do site Baixa Aqui Que é um site Que ele tem Bastante programas Para você fazer download Mas são sugestões De programas pagos Gratuitos Ele não tem nada De pirata Apesar de que No Baixa Aqui Muitas vezes Você baixa o programa Que vai baixar o programa E vem uma penca de anúncios Mas isso não vem ao caso Eu botei lá no Baixa Aqui Para ver Qual era Os aplicativos Mais baixados no ano O Torrent Que é um aplicativo de Torrent Ele só esse ano Já teve Mais de um milhão De downloads E o Torrent Para quem Já sabe o que ele é Sabe do que ele é capaz Quem ainda não conhece O que é Torrent Porque tem vários Programas de Torrent Tem o Torrent Tem o Kbit Torrent Tem Tem vários Torrents Programa de Torrent Basicamente Ele baixa um arquivo Que ele não está centralizado Ele está em vários lugares Então da mesma forma Que você está baixando Tem alguém pegando Fragmentos do arquivo Da sua máquina Resumindo Torrent é a forma mais rápida De você propagar Um arquivo Pirata Um filme pirata E tudo mais Então O próprio Baixa Aqui Ele já demonstra Que a maioria dos usuários Já vai direto No Torrent Que é um programa Tecnicamente Massivamente voltado Para downloads Não legais Só que uma coisa Que chama atenção É que tem ali O Atube Catcher Em terceiro lugar O Atube É uma forma Assim Vamos dizer Não de pirataria Mas uma forma De você Desmotivar Os criadores De conteúdo Então essa parte Me toca Porque quando você Usa o Atube Catcher Você pode baixar Um vídeo do Youtube Às vezes é para Economizar o seu plano De dados Você quer ver um vídeo Aí você baixa o vídeo E assiste ali no celular Sem gastar seu plano De dados no ônibus Só que tem um problema Quando tu vai no canal Do seu Youtuber favorito E baixa o vídeo dele E não assiste no canal dele Você ficou poucos segundos Ali só para pegar O URL O Youtube entende Que aquele vídeo Não tem engajamento As pessoas ficaram Poucos segundos Naquele vídeo Nem deram like Aliás Se vocês não deram like Por favor Colabora aí Então o Atube Ele tem esse problema Se você quer assistir Vídeos do Youtube Offline Sem gastar seu plano De dados A sugestão que eu dou E já está aí Na descrição É utilizar o próprio Aplicativo do Youtube Que é o Youtube Go Você pode baixar o vídeo E assistir sem internet Eu uso direto ele E o bom que ele Por ser oficial do Youtube Você não está cometendo Nenhuma ilegalidade Então o nome é Youtube Go Aí na descrição Eu já deixei tudo Bonitinho para vocês Então viu que sites Como o Baixa Aqui Ele de forma Categórica Demonstra que É massivo É quase que uma opinião Unânime Que a pirataria Está corrente Nas veias dos usuários Aí do lado A grande empresa De buscas Que é o Google Ele também contribui De certa forma Com a pirataria Ali do lado Eu procurei no Google Photoshop Aí o Google Vai aparecer sugestões Apareceu ali Photoshop Online Photoshop Download Photoshop Grátis Se eu chego Na opção Grátis O Google Vai continuar As sugestões Então apareceu ali Photoshop Grátis 2019 Photoshop Grátis em português Aparece Photoshop Grátis Crackeado Meu amigo E minha amiga Que está assistindo Essa live Em pleno sábado de noite Essas 12 pessoas Que estão escutando Essa pessoa aqui falar Não era para o Google Fazer isso Porque assim ele incentiva Ainda mais a pirataria É por isso que eu havia mencionado Pirataria É sempre mais fácil Por quê? Não é só Da mentalidade da pessoa É porque a pessoa Meio que é incentivada Por tudo Em volta dela Há tempos atrás Eu fui procurar Para assistir no cinema Um filme com a minha esposa Sempre que eu digitava O nome do filme Já aparecia ali Download De graça Online E eu querendo achar o cinema É mais fácil O Google sugerir para mim Eu pegar o filme online E assistir de graça Com aquela qualidade horrorosa Do que eu ir no cinema Então perceba Que até o grande Da internet Google Ele meio que Te atrapalha Na verdade Ele te motiva Bom Seja como for Vamos aqui Para o próximo X-Slide Que aí eu vou Jogar aqui Para vocês Que aí vem Uma grande questão Quanto custa Um software Original Eu fiz uma pesquisa Que em 2012 Que em 2012 O Photoshop CS6 Ele saiu custando 699 Doletas Ou então 999 Dolores Na versão Extended Meus amigos Com um preço desse 700 dólares Vale a pena Comprar Um software Original Eu fiz também Mais uma pesquisa Aqui na minha colinha Porque isso aqui É 2012 Photoshop CS6 Hoje em dia É o Photoshop Creative Cloud Ele está custando Acho que é 42 reais por mês Teve até alguém Que falou Aqui o preço Eu perdi o comentário Ai que bom Tantos comentários Eu gosto quando vocês comentam Daqui a pouco Eu vou ler o comentário De vocês Mas acho que o Photoshop Agora está Uns 42 merres por mês O que que acontece Eu não fiz a conta Anual do Photoshop Você pagando mensalmente Os 42 não Eu peguei O plano anual De fotografia Que é o Lightroom Photoshop O Lightroom Classic Mais 20 gigas De hospedagem Você pagando a vista Está saindo Por 516 reais Então a Adobe Em 2012 Ela cobrava Por um único software 700 dólares A versão base dele Hoje Num conjunto de softwares Mais 20 gigas 516 Notem que eu estou Comparando um preço De 700 dólares Com 516 Mas você pensa Ele está querendo Então falar Que é mais barato hoje Sim A matemática Não deixa mentir Só que ainda assim É 516 reais Que você vai pagar Por um plano anual É sinal que no ano Que vem Você tem que fazer o que Mais 516 E quem garante Que não vai aumentar Então perceba Software Ele já foi muito caro Hoje está um pouco Mais barato Porém Ainda está caro Mas esse caro É caro para quem Essa é a grande questão Por exemplo Tem mais um dado aqui Que eu vou trazer para vocês Existe um software Chamado PTGui Ele é um software De costura panorâmica Imersiva Ele serve para fazer As imagens 360 Que da qual Essa pessoa Que aqui vos fala É apaixonado Esse software Ele custa 1131 reais Se eu comprar ele hoje Para um robista Que nem eu É caro Mas Para uma pessoa Que já está trabalhando Na área Talvez dê para pagar De boa Mas isso É um gancho Para uma Próxima etapa Porque antes Depois de eu ter falado Esses preços aqui Para vocês Eu vou fazer uma outra Pergunta interativa Mas deixa eu ler Rapidinho os comentários Na verdade Já vou deixar A pergunta Aparecendo É só você ir de novo Lá naquele esquema Vai lá no site Eu vou colocar ele aqui De novo para vocês Então acessa aí O mente Deixa eu colocar ele aqui Certinho Que aí enquanto vocês Respondem lá A próxima pergunta Eu vou colocar Uma outra informação Aqui para vocês Então vamos lá Para o mente Deixa eu ir para a próxima pergunta Foi Então a próxima pergunta Que eu gostaria Que vocês participassem Para termos esses resultados Aí A critério de conhecimento A próxima pergunta É a seguinte Que enquanto isso Eu vou lendo Os comentários aqui Com vocês Os preços altos Tipo o Photoshop Custando 516 por ano Sendo que ele já foi 700 dólares Ou um software De costura Que ele está 1200 reais Esses preços altos Dos softwares Eles incentivam A pirataria Esse talvez Ele seja Massivo Mas eu gostaria Que vocês já Respondessem De início Eu por exemplo Particularmente De início Se alguém chega Para mim E fala Esses preços Ah o software O Photoshop Custa 516 por ano Ou então Alguém chega E fala O software De costura 3D É 1200 E se incentiva A pirataria De início Eu responderia Que sim De início Mas eu gostaria Que vocês já Respondessem De imediato Com a Com a vontade Que vocês tem agora Que enquanto isso Eu vou ler aqui Os comentários Aí tem aqui O comentário Do Carlos Ele falou Que usa o Gimp 2.10 Aí baixou o Gimp Do próprio site O Rafael falou Tem o Digicam Darktable E o Krita E o Krita Com opções Além do Gimp Pois estou gostando De ver que vocês Tem bastante opções Aí Depois vai ter Uma pergunta Mais interativa Do que essa Da Rosquinha aqui Que por enquanto Só uma pessoa votou Vai ter mais votos Aqui que vai Vou pegar Esses nomes Aí com vocês Aí o Luiz Reis Aqui falou Tento usar O Darktable Mas não consigo A mesma produtividade Do Lightroom Isso aí Que o Luiz Falou É muito interessante Porque O Darktable E qualquer outro Tipo de software Como o Raw Therapy Eles por serem Softures diferenciados Eles tem uma Uma tipo Eu vou ter que Fazer um pleonagem Por serem diferentes Do Photoshop Vai ser um ensinamento Diferente Então Infelizmente Se leva um tempo Até você entender O novo software Mas agora Tipo Já tivemos Três pessoas Mas eu acho Que vai continuar Unânime Ali a votação Porque nesse momento Todo mundo concorda Que o preço alto Dos softwares Incentiva a pirataria Mas agora Eu vou pedir Para vocês Forçarem Um pouco A imaginação De vocês E vamos imaginar Três casos No primeiro caso Que eu acho Que vai ser O da maioria Daqui É o caso Da pessoa Robista Robista É aquele Que faz Aquilo Por hobby É bem provável Na cabeça De um robista Ele se sentir Tentado A ir Para a pirataria Porque querendo ou não A internet Vocês viram ali Ela incentiva isso Porque o cara Ele não vai querer Pagar 516 Por ano E chegar Para a família Dele E tentar Justificar Que ele está Pagando 516 Para tirar foto De flor Para tirar foto Do filho Para tirar foto Da esposa Eles vão pensar Poxa Mas pega aí O piratão Então Então Nesse caso Um robista É bem provável Que ele pense Assim Mas hoje Talvez a live Tente Mudar Essa forma De pensar Mas a princípio Vamos entender Que um robista Não é Unanimidade Tá Ele É bem provável Que ele pense Em recorrer Ao software Pirata Porque ele Não está Trabalhando Com isso Mas vamos Imaginar Um profissional Mas não Um profissional Veterano Um profissional Iniciante Esse profissional Iniciante É bem provável Que ele Até se sinta Tentado Em comprar O software Mas ele Por ser iniciante É bem provável Que ele esteja Cobrando Um valor Abaixo Um pouquinho Abaixo Do mercado E Se ele Comprar o software Original Vai pesar No bolso Dele Porque ele Já investiu Em equipamento Já investiu Em flash Já investiu Em coisas Caras O software Original Ele também É caro Será que o cara Ele vai pensar Investir no software Original É bem provável Que continue Essa unanimidade Aqui O problema É o profissional Veterano O cara Sei lá O cara Que já faz Casamento Cobra 10k Num casamento 10 mil Para fazer um casamento E usa o software Pirata O cara não tem Nem CNPJ Primeiro que Para fazer um casamento Cobrar 10 mil E não ter CNPJ Eu acho que A pessoa que contrata Tem que tomar cuidado Porque o CNPJ Hoje em dia É bem mais barato Não é o tema Da live hoje Mas um CNPJ Você gasta Pouquíssimo Hoje para fazer Até na Entrevista Que eu fiz Com o Alan E Lee A gente comentou Sobre CNPJ Então esses 3 casos A pessoa que já Tem um ramo definido Já está atuante No mercado Há mais tempo E que já consegue Sustentar só com isso Não tem uma segunda profissão É bem provável Que ela não recorra A pirataria O profissional O profissional iniciante É bem provável Que ele se sinta Que ele se sinta tentado A sair da pirataria E o robista Peguíamos os softwares Que ele se sinta E o software Que ele se sinta Que ele se sinta Que você pode comprar O sistema operacional Junto com a peça Vou até mencionar Isso daqui a pouco Em relação ao software Mas para jogos O que eu vou falar É estranho Mas para jogos A gente teve que Comprar o jogo original E continuar utilizando Pirata Dá para entender isso É que há tempos atrás Você comprava O jogo físico Então Em banca de jornal Você podia comprar Jogos bons Por preços bons Tinha a revista Da Digerati Que vinha com uma penca De jogos Tinha algumas revistas Que vinha com jogos Tipo Contra Strike A licença mesmo Da Valve Para Contra Strike Só que o jogo original Nós tínhamos E era um Para cada máquina A revista Era uns 25 mil reais Mas dava Porque a Lan House Não tinha tanto computador Só que tinha um problema E é um outro É um outro artifício Assim que eu entendo Por que as pessoas Recorrem à pirataria Você tendo o jogo original Antigamente A mídia física Para você poder rodar o jogo Tinha que ter o CD Dentro do leitor de CD Numa Lan House Fica difícil isso Porque na Lan House O cara ele está jogando Tipo O cara está jogando CS Aí ele sai do Contra Strike Ele quer jogar Sei lá Battlefield Que era um jogo de guerra Teria que trocar o CD Então Na época A gente até entrou em contato Com a E-Games Com a Ubisoft Com os jogos Que a gente tinha instalado A gente só tomava Vácuo de resposta Então a gente decidiu o seguinte Vamos comprar os jogos originais Porque se bater fiscalização Temos o que mostrar Só que a gente vai ter que usar O jogo pirata Porque o jogo pirata Ele conseguia rodar Sem o CD Então perceba Que às vezes O Vamos dizer assim O incentivo da pirataria Vem às vezes Até da própria empresa Seja com custos elevados Porque as empresas Às vezes Elas não vão diferenciar Quem está atuante no mercado E quem está iniciando Porque às vezes A avaliação do programa Só dura o que? 15 dias 15 dias Dá para você avaliar o programa Mas Você quer entender um pouquinho mais Aí tu não pode usar mais Então essa parte assim De incentivo Indireto à pirataria Parte do Google Parte das empresas Às vezes parte do seu amigo Que começa a te chamar de mané Porque você não usa software Original E na época Tinha muita gente Reclamando com a gente Ah, mas vocês vão gastar Um dinheiro à toa Com isso aí Mas a gente Estava cagando Para a opinião dos outros Desculpem o palavreado Bom Vamos aí Para um próximo tema Que já estamos acabando aqui Aliás Muito obrigado Por estarem aqui Peraí São 12 pessoas Até agora Muito obrigado Por todas essas 12 pessoas As participações Eu agradeço muito Vocês Pô Vocês são demais Só que agora Está na hora De cair Ou diminuir O número de pessoas Que vai assistir Essa live Sabe por quê? Porque no caso aí Já fiz a pergunta Sobre software E os incentivos Mas está na hora De eu explicar Para vocês O motivo Da maioria das pessoas Recorrerem À pirataria Então quando eu trocar A tela É bem provável Que caia o número De inscritos Mas Preste atenção Meu amigo Preste atenção Minha amiga Que agora você vai entender Porque eu Você e todo mundo Terminamos caindo Na pirataria O motivo É esse aí Vocês sabem O que é isso? O nome disso É preguiça É meu amigo É minha amiga O grande motivo Das pessoas O principal motivo Das pessoas Recorrerem A pirataria É justamente isso Preguiça E por que Eu estou colocando A foto De uma preguiça Só para falar Que é preguiça Nossa Não procurar Outras opções É porque Essa imagem Tem muito a ver Com o tema Aqui da live Porque o fato De você Não querer utilizar Um software original E recorrer ao pirata É sinal Que você teve preguiça De procurar Uma alternativa E essa imagem Da preguiça É uma prova Disso Por que? Essa imagem Da preguiça Eu não fui no google E procurei lá Bicho preguiça Peguei a primeira imagem Estaria errado Se eu fizesse isso Porque as imagens Que você faz A pesquisa no google Elas podem ter Direitos autorais Essa imagem aí Está até aparecendo Ali embaixo É do Sebastian Molinares Eu peguei num site Chamado Unsplash Que é um site Onde você pode hospedar A imagem E as pessoas Podem usar do jeito Que quiser a sua imagem E não precisam Dar crédito a você Só que Eu saindo dessa preguiça Eu dei créditos Para o Sebastian E na descrição do vídeo Tem o link direto Para a página dele Eu não precisava Fazer isso Mas eu não tive preguiça Infelizmente Meus amigos E eu estou me incluindo Nisso Infelizmente Das vezes Que nós recorremos A pirataria Grande parte É pela nossa preguiça Preguiça De querer procurar Um software Igual Preguiça De querer estudar Um software Diferente E essa É a grande questão Eu poderia ter Pego essa imagem Não colocado O nome dele Ou poderia ter Pego a primeira imagem Do Google E ainda fazer Algo errado Que é pegar Uma imagem De uma pessoa Sem dar os devidos créditos A ela Infelizmente Acontece isso Mas Vamos lá Para a próxima Questã Aqui que eu quero Levantar com vocês E por favor Não fiquem chateados Por eu ter dito isso Porque Não foi só para vocês É também para mim Porque grande parte Dos nossos erros É justamente Por causa da nossa preguiça Mas agora Se eu quiser Fazer certo Eu não quero ter preguiça Para fazer as coisas Vou mostrar um exemplo Para vocês Me baseando num filme Que eu fui assistir No cinema com a minha esposa Que é o Vingadores Ultimato Na primeira semana Que o filme saiu Lá na Barra da Tijuca Que é um bairro Aqui do Rio Chicoso No domingo O filme Para ver numa sessão IMAX Eu pagaria Em média 48 reais Por cabeça Então eu e minha esposa Iriamos morrer Nesse dinheiro Mais o Pipoca Essas coisas todas Beleza Eu pensei Eu não quero Pagar esse valor todo Busquei mais um pouquinho E achei em Madureira Que é aqui do lado Da onde eu moro Dia de semana E durante a semana Estava saindo A sessão 2D Sem todos aqueles Recursos 3D Que eu particularmente Não gosto Estava saindo por 24 reais Metade do preço Então eu consegui Um desconto de 50% Clicando um pouquinho Mais no Google Sem levantar o meu Bumbum da cadeira Então nota A nossa preguiça hoje Está bizarra Só que Eu conseguia pagar 12 reais Para assistir o filme Porque eu sou De uma operadora De celular Que eu não vou falar o nome Porque ela não está Me pagando para isso Que ela dá 50% De desconto Então tanto eu Quanto a minha esposa No total Pagamos 24 merrés Para poder assistir Os Vingadores Ultimato E também teria Uma outra forma Que eu vou explicar Daqui a pouco Mas nota Se pensar Mas é que você Já tem paciência Não gente Eu sou burro Para o dedéu Porque eu só descobri Que a minha operadora De celular Darra desconto Ao comprar o ingresso Quando a gente Foi assistir um filme E pagou a inteira Que aí apareceu Lá no telão Ah você Que é da operadora De celular Tal Você sabia Que você pode ter Um desconto De 50% Na hora Deu vontade De tacar o copo Na tela Do cinema Mas eu pensei Se eu fizer isso Não vão passar o filme Então algumas coisas A gente vai ter que aprender Errando Ou seja Às vezes a gente vai ter que Pisar até o talo Num prego enferrujado Para aprender que dói Só que Vai ter alguém Olhando para você Vai ver você Se contorcendo de dor E vai pensar Poxa Poderia ser comigo Então eu não vou Pisar em prego também Então você tem dois caminhos Ou você pisa no prego Enferrujado Para saber que dói Ou você fica olhando As pessoas pisarem no prego Para saber que dói Eu vou tentar ser Mais a segunda pessoa Porque depois que eu descobri Que eu poderia pagar 50% de desconto Em qualquer filme Que tem numa rede de cinema Só porque eu sou Dessa operadora de celular Fiquei muito pé da vida Eu poderia ter buscado isso antes Mas tem uma outra opção ali A outra opção É você esperar O filme sair na Netflix Com senha compartilhada Dos outros Olha a besteira Que eu estou falando Eu estou falando Para você compartilhar A senha do Netflix Isso está muito errado E ainda vai ter Alguma pessoa Do outro lado Que vai pegar Só esse trecho do vídeo E vai ficar compartilhando Pelo YouTube Vou convidar aqueles haters Que virem futuramente Para cá Escutar o que eu tenho A falar até o final Porque Na descrição do vídeo Está até aqui No papelzinho A própria Netflix Já se posicionou Quanto a isso E disse Sem problemas Tanto que Na segunda temporada De um desenho Chamado Big Mouth Da Netflix Tem uma personagem Que fala para outra Olha Compartilha a senha Do Netflix É molinho A minha senha é tal Então o próprio Netflix Ele diz Olha Pode compartilhar a senha Desde que não venda Desde que não role dinheiro Com isso Se o próprio Netflix Aceita Quem somos nós Para discordar Então Nisso Entramos na segunda Parte aqui Na verdade Na última parte Da nossa aula Espero que vocês Estejam gostando Antes da gente Entender o que está Aparecendo aqui na tela Eu vou ler rapidamente Os comentários Carlos Denata Ele falou aqui Que já utilizou O Photoscape Aliás Lá no grupo Do Whatsapp Se você não faz parte Do grupo Do Whatsapp Está aí na descrição Para você participar Tem uma pessoa Que usa bastante Photoscape Acho que é o Marcos Marcos Não, não é o Marcos Sei lá É alguém lá Que usa o Photoscape Fala bem dele Aí o Tadeu aqui Ele falou Seria interessante Se as empresas De softwares Disponibilizassem Versões anteriores Gratuitas A Adobe Se eu não me engano Tadeu Ela já fez isso Só que é o Photoshop CS1 Se eu não me engano É aquele sem recurso Nenhum Se eu não me engano A Adobe já fez isso Eu vou procurar Saber isso Tadeu Vou procurar Vou procurar Aí o Carlos aqui Ele falou que é 43 por mês Ou 512 anuais Que é lá O que eu tinha mencionado Acho que era você mesmo Marcos Que usava o Photoscape O Marcos aqui Ele falou que já usou O Gimp E o Photoscape E acha muito bom Aí o Carlos Ele veio aqui Com o complemento Dos valores Que é R$1032 De 1TB na nuvem Só que Carlos Deixa eu falar Do OneDrive Que você vai ver Que dá pra economizar Na hospedagem Na nuvem Aí o Marcos falou Agora eu uso Pra Lightroom Principalmente pelo conteúdo Que nem na web Mas em alguns casos Ainda uso o Photoscape É o problema Que o Lightroom Por ser mais conhecido Vai ter mais conteúdo Mesmo na web Aí o Marcos Confirmou que é ele mesmo Aí foi O povo Tá aparecendo pra vocês Não é propaganda Tá E isso aqui Eu descobri Foi alguém lá No grupo do WhatsApp Eu não lembro O nome da pessoa Agora Desculpa Que ela me orientou A usar o OneDrive O OneDrive Eu uso o plano Mais caro do OneDrive Eu pago R$30 Por mês E tenho acesso A 6TB De armazenamento Se eu juntar Esses R$30 Por mês Com o tempo Eu poderia comprar Um HD Poderia comprar Um SSD Por que então Que eu estou pagando R$30 por mês Pra ter acesso a 6TB É porque com isso Eu tenho acesso Ao pacote Office Original Tanto no meu computador Quanto no celular E também Eu posso compartilhar Arquivos Entre computadores Eu posso criar Links Compartilháveis Com senha E com prazo de validade Foi por isso Que eu optei Por assinar O OneDrive E não me arrependo Por isso Que eu estou fazendo Propaganda meio que Gratuita do OneDrive Porque está sendo Muito bom pra mim Porque É um dado Um dado Porque quem trabalha Com informática É meio tentando as ideias Antes do OneDrive Eu já cheguei a ter 35 contas Do Mega Mega é um site De armazenamento Gratuito Não confiável Mas eu já cheguei a ter 35 e-mails Cadastrados no Mega E era 50 GB De cada um Só que eu me perdia direto Esquecia a senha De um De outro Então com o OneDrive Eu tenho 6TB Dividido em 6 contas Independentes Eu posso juntar tudo E mais o pacote Office Porque como eu dou aula Do Office É interessante eu ter Realmente o software original Pra praticar em casa Ver as atualizações Isso tudo Então pra mim O OneDrive foi vantagem Porque eu fiz uma coisa Que é o tema Do próximo slide Que é uma coisa Que por preguiça Terminamos não fazendo Que é ler Reviews Análises E principalmente O manual Vamos perturbar um pouquinho Adobe Eu já mencionei aí No canal Algumas vezes Que pelo menos Uma vez por semana Eu fiz besteira Abriu mente Que uma vez por semana Eu leio pelo menos Um manual De instruções De alguma câmera Tanto que semana passada Eu tava lendo O manual Daquela Nikon FM4 Ou F4 FM4 É uma Nikon De filme O manual dela É bem completão Mas pelo menos Uma vez por mês Eu gosto de ler Algum contrato De algum software Como eu já tava pensando Em fazer essa live Eu decidi ler o contrato Lá da Adobe E também peguei o resumo No site deles Isso aqui que tá aparecendo Na tela São algumas cláusulas Da Adobe Por isso que Antes de você comprar Um software É bom você ler O contrato dele Então Algumas cláusulas Aí da Adobe Que foram extraídas Do EULA Que é o acordo De licença de usuário final Não pode instalar Componentes e máquinas Separadas Então se eu pegar O pacotão sinistrão Da Adobe Que vem com Photoshop Lightroom Premiere Eu não posso instalar Cada um numa máquina Diferente Tem que ser tudo em uma Essa é uma das coisas Porque as vezes Você vai comprar o negócio Achando que é uma coisa Quando tu vê a outra Então você tem que Tomar cuidado com isso também Outra coisa interessante Caso tenha o software Em dois computadores Não pode executar Simultaneamente Aí é até um pouquinho Parecido com o Netflix Quando várias pessoas Logam na mesma conta Computadores com dual boot Que seriam máquinas Que tem tipo Windows 7 E Windows 10 Você tem que ter Duas licenças diferentes Então você teria que Comprar duas licenças Na verdade Alugar duas licenças E aí Vem a parte Que me faz hoje Ter os softwares Originais Aqui no meu computador A Adobe Ela permite a venda Da licença antiga Caso não seja No licenciamento Por volume Eu vou explicar daqui a pouquinho Mas a Adobe Ela permite que você Tenha uma versão antiga Do Photoshop Ou do Lite Seja lá o que for E ela permite que você Pegue e fale Toma vou te vender Por 10 mil reais Então se você ficar Garimpando no eBay Ou em outros sites Assim de venda Você consegue achar Softwares originais Para venda Só cuidado por exemplo No mercado livre Eu já vi muita gente Vendendo sei lá Photoshop Creative Cloud Por 10 mil reais E fala que é licença original Aí tem que tomar cuidado No eBay Você olha lá O vendedor Então tem isso E grande parte Dos sistemas Tipo incluindo O Windows 7 Que está rodando Na minha máquina Aqui agora Isso aqui É licença que eu Peguei Graças a trabalho De informática Porque eu Não só dou aula De informática Eu também faço Manutenção de computadores Geralmente nas empresas Que eu atuo E as vezes Parte do pagamento A gente negocia ali Para ser um software Um HD Alguma coisa Então terminou Que nesse tempo todo Quase duas décadas Trabalhando nesse ofício Eu tenho Eu tenho softwares aqui Tipo eu tenho O da Adobe Tenho o Windows Tenho o do Vegas Tudo na base Da gambiarra do trabalho Parte de pagamento Que as vezes A empresa Já não quer mais Aquele software Aí ela passa Como parte do pagamento Então você pode Se basear nisso Você pode dar Uma boa garimpada No eBay Para poder achar Agora Tem sites Que já são especializados Em vender Softwares Originais E baratos Dá um exemplo aqui As empresas Que vendem Softwares usados Eu peguei duas Que é a UsedSoft E a SusanSoft São empresas Especializadas Em vender Em vender Os softwares Ali usados Tem até Duas histórias Interessantes A UsedSoft Ela já foi Processada Pela SAP Que é uma empresa De criação De softwares Europeias E a SAP Ela perdeu o processo Porque a SAP Ela não queria Que a Used Vendesse seus softwares Aí uma outra coisa Interessante Aliás tem o link Disso aí Tudo que eu falar Agora tem o link Na descrição Eu já deixei Tudo preparadinho Para vocês Aí tem Autodesk Que é a Que faz O AutoCAD Esses programas Assim Ela já derrubou A conta De um vendedor Do eBay Porque o cara Ele vendia Softwares Usados Ou seja Foi de um Desses vendedores Assim que eu comprei Os softwares Usados Para vocês Terem ideia Eu já comprei Windows 98 Por 5 reais Isso foi Em 2005 2006 Comprei Por 5 reais Windows 98 Original Na caixa Lacrado Bonitinho Com o número de série Então no eBay Você consegue achar Softwares Originais A maioria Naturalmente Vai ser em inglês Mas aí você vê Se tem algum plano De atualização Que permita Você fazer um upgrade Até mais barato Mas aí A Autodesk Ela derrubou A conta De um desses vendedores Só que o vendedor Processou eles de volta Falando que deu prejuízo Lá na conta dele E ele processou Em 10 milhões A empresa Porque ele Muito malandramente Ele disse que não sabia Que não podia vender Sendo que a Autodesk Ela aprovou lá pro juiz Ó, tá aqui no contrato Que não pode vender O software usado Que eles podem fazer isso No contrato Só que o vendedor Malandramente Derrubou A investida deles Ele falou Olha, o contrato de vocês Tá dentro da caixa lacrada Como é que eu vou ler? Percebeu? O cara ele foi malandro Ele não conseguiu Os 10 milhões Mas ele conseguiu Reverter a situação pra ele Se eu não me engano Teve até a conta Devolvida lá do eBay Mas tá aí na descrição também E como um caso adicional Pra você ver Como é que esse lance Assim de empresa Tentar de todo jeito Evitar que você Compre as coisas originais Usadas Ou até tente evitar Que você se utilize De marcas delas É só um exemplo aqui Pra citar como as empresas Realmente ficam De olho E querem até o último centavo Eu tenho um amigo Que ele faz Ele faz estatuetas Com argila Ou aqueles materiais Mais resistentes De personagens de quadrinho Homem de ferro Hulk Ele faz muito bem feito Só que ele vendia No eBay A Marvel Entrou em contato Com o eBay E derrubou a conta dele Foi mais ou menos O mesmo esquema aqui Só que ele não conseguiu A conta de volta Então tá vendo que As empresas Elas ficam de olho A empresa tá errada Quanto a isso Na minha opinião Ela não tá errada Mas poderia haver Uma negociação É tipo assim Muro de escola Não pode estar pintada A turma da Mônica Que a turma da Mônica Pertence A Maurício de Souza Produções Então a Maurício de Souza Produções Ela pode Entrar com recurso Pra poder tirar Aquela pintura do muro Então Já viu que Em alguns casos A empresa vai chegar chegando Em outros casos A empresa chega chegando E termina perdendo Como é o caso aqui Do software usados Porque dependendo do país Você pode comprar O software usado Por isso que eu tinha Mostrado anteriormente A Adobe Permite que você Possa vender Seu software usado É por isso Que eu tenho Aí o Photoshop CS6 Não tenho O Creative Cloud Há muito tempo Eu usei o Tipo Por muito tempo Eu utilizei o CS4 Até que eu consegui fazer Aí A troca pro CS6 E tão cedo Não vou trocar Por isso que eu vou Continuar também Por muito tempo Com o Windows 7 E muito feliz Mas povo Vamos lá Aqui agora Explicar pra vocês Os tipos de licença Pra gente poder Terminar isso aí Então aqui Vou falar dos tipos de licença Antes Vou ler rapidinho Aqui os comentários Mais uma vez Muito obrigado Por estarem assistindo Até aqui Agradeço muito vocês Vamos ver aqui Cadê O Hugo Aqui ele falou Tem umas 8 contas Do Google Drive O Hugo Ele tá usando O macete Que eu usei No Mega Só que ele tá usando No Google Drive E aliás E aliás uma coisa Que eu não sabia Que a minha esposa Ela me deu esse celular Aqui da Asus Ele é o Zenfone Go Não sei se os outros Zenfone tem isso Mas quando você Loga na sua conta Do Google Pelo Zenfone Você ganha 100 GB Do Google Drive Por 2 anos Então quem tem Zenfone aí E não logou No Google Drive Testa logar Pra ver se ainda existe isso Porque esse Zenfone Aqui é de 2016 Então não sei Se ainda continua Essa promoção Ali o Carlos Falou que já joguei O Actua Soccer E já Você já jogou Actua Soccer Ah deve tá falando Da parte Quando eu tava Mencionando Da Lan House E o Carlos Também falou Que já usou O Photoscape Bom Tá aparecendo aí Pra vocês Os tipos de licença Quando você vai Comprar o software Você pode comprar A licença perpétua Que é aquela licença Que você compra E pode usar eternamente E você não precisa Ficar pagando todo mês Geralmente Essas licenças Vão excluir atualizações Mas eles podem Incluir também Algumas atualizações O PTG Por exemplo Até onde eu sei Se eu comprar o PTG 7 Eu posso atualizar ele Pro 7.1 7.2 7.2 Alguma coisa Quando ele virar pro 8 Eu não posso mais atualizar Pro 8 Eu só posso continuar No 7.2 Alguma coisa Algumas empresas Fazem isso Tem o tipo de licença De uso ou aluguel Que é no caso O que a Adobe faz hoje Que infelizmente A Adobe hoje Ela não permite mais Que você compre O software Você tem que alugar Então você vai pagando Vai pagando Pagando A vantagem é que isso Permite as atualizações Tem o software livre E o open source Eu não vou entrar No mérito desses dois Assim pra diferenciar Um pro outro Mas na descrição Tem mais detalhado Porque um deles Você pode modificar o código Só que um deles Tá registrado em copyright O outro tá em copyleft Porque da mesma forma Que tem os direitos de cópia Tem os esquerdos de cópia Porque é o copyleft Tem o copyright e copyleft Mas basicamente os dois Em grande parte Eles são livres Pra serem utilizados São gratuitos Em alguns casos Que você teria que pagar Mas é nos casos De modificação Aí tem a grande questão Que são os softwares gratuitos Tem o freeware E tem alguns Que as empresas Não gostam de ser Chamadas assim Que é o freemium Que é aquele que é de graça Porém não tão de graça Ele pode meter Uma marca d'água Ele pode só durar Aí um determinado tempo Ou a função Que você mais queria Você tem que pagar pra usar E tem um aí Que é uma categoria Que ele não se encaixa Em tipo de licença Mas é o portable Vai ter até um vídeo No canal falando sobre isso O próprio Gimp Você pode deixar ele portable Você instala ele no pendrive E tu leva ele Pra qualquer lugar Então tem vários softwares Que podem ser Perpétuo Licença de aluguel E tudo mais E ainda ser portable Então você não precisa Instalar num computador Você pode instalar Numa mídia removível E utilizar ele Em qualquer lugar Então nesse caso Você tem que saber Bem o que você vai querer Então as dicas Que eu passo pra vocês São essas Leia o contrato Veja alternativas Do software E veja os tipos De licença Aí a grande questão é Se vocês olharem aqui O bate-papo ao vivo Vai ver que o pessoal Deu muitas dicas Muitas ideias Mas Esse pessoal Você deve estar pensando Ah, mas eles já são Os bichões da goiaba Porque eles são inscritos No canal Giovanni Fernandes Fotografia Não, é porque essa galera Tudo que comentou Esse software São autodidatas Eles não tiveram Aquilo que eu mencionei antes Preguiça de procurar alternativas Mas onde é que se acha? Aí Tô colocando aí pra vocês Aonde achar Um site que eu uso bastante É o Alternative Tool No Alternative Tool Por exemplo Eu já achei o Darktable Como alternativa pro Lightroom Já achei o Filmora Ou o HitFilm Como alternativa pro Sony Vegas Porque o Sony Vegas Que eu tenho é o 11 Ele já tá antiguinho Já tá saindo o 17 Tem muito mais funções Então eu queria estar atualizado Com essas funções Mas não quero recorrer A pirataria Então tem o Filmora E o HitFilm O Filmora Recentemente descobri Que tem uma versão dele Muito boa pra celular Funciona muito bem Então eu tô Eu sempre procuro nesse site Alternative Tool Por exemplo Pro Gimp Você pode utilizar o Photoshop Pro PTG Que é o de costura panorâmica Imersiva No Alternative Tool Eu descobri que tem O Hugging Com outras possibilidades Mais aí Então o Alternative Tool Como é que ele funciona Tu digita o nome ali Do que você quer E você pode procurar Pago, gratuito Portátil Pra Windows Pra Mac Linux Celular Que rode direto na internet Então é um site muito bacana Quanto a isso Só que Não tem só O Alternative Tool É por isso Que Mais uma vez Eu tô fazendo besteira aqui Mais uma vez Eu troquei ali a janela Mais uma vez Eu vou pedir pra vocês Irem lá no No Mint Vou botar aqui de novo Aí pra vocês Que eu vou colocar A última pergunta Da nossa live de hoje Pô Lá no Mint Então eu já vou aqui Pro Mint Que pra última pergunta Na verdade Não é pergunta Eu gostaria Agora que fosse Algo Coletivo Colaborativo Eu vou pedir agora Que vocês coloquem Quais softwares Vocês conhecem Pra edição de fotos Não precisa Falar Aquele que você usa Pode ser o que você conhece Ele vai aparecer Tipo Uma nuvem De tags Aqui Porque assim Outras pessoas Quando assistirem Elas vão entender Que existe Muito mais alternativas Não precisa botar Só alternativa gratuita Não tá Pode botar Outras alternativas Que sejam pagas Também Porque não tem Só o Photoshop De software pago Tem muitos outros Softwares Que são pagos Bem mais baratos Que o Photoshop Teve até um escrito Esses dias Que ele comentou Um Que eu achei muito interessante Que ele já edita Em 360 Ali Simultânea Na hora Então Eu vou pedir Pra vocês Colocarem aí As alternativas Que vocês conhecem É só acessar O site Mente.com Você bota lá O 393372 E você coloca Aí os softwares Que você conhece Pra ir aparecendo Aqui A nuvenzinha De tags Que aí É só você colocar Que vai aparecer Pra gente aí Pra gente poder finalizar A nossa live Com essa nuvem De tags aqui Colaborativas Apesar de que vocês Já colocaram Bastante Aqui Que é Enquanto isso Eu vou lendo O que vocês Estão falando Aqui O Hugo Coelho Ele falou Eu vou colocar No grupo Uma imagem Que tem uma Porrada de software Então o Hugo Ele já vai Colaborar lá Então cai Já lá no grupo Do WhatsApp Que é só Tá aí na descrição Para vocês Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu vou ensinando Para eles No Paint Mesmo Como utilizar Ferramentas básicas Para poder sumir Porque o princípio É o mesmo Da fotografia Não começa Com uma full frame Sinistrona Começa Com uma cropada Forrequinha Vai tirando foto E depois você vai Partindo para Câmeras melhores Então em vez de Querer começar Já direto No Photoshop Vamos começar Num programas Mais básicos Porque no Paint Antigamente Eu usava o Picasso Quem é velho Vai lembrar do Picasso Que na verdade Eu comecei Edição de imagens No Word Eu aprendi A digitar lá No Word Computador Antiguinho Mas já chegou Mas aí Tem agora É legal que ele Bota inclinada A letra Tem agora O Digican Tem o Krita Lightroom E depois eu vou Procurar esses Programas todos Quem sabe Não vira uma série Aqui no canal Mostrando outros Programas para edição De imagens Não só edição Raw Pode ser edição Do tipo Photoshop Que é manipulação Também Então eu Agradeço muito Vocês aí Pela colaboração Está aparecendo Mais informações Aí agora Pousou uma esperança Aqui Isso é um bom sinal Porque é aquilo A esperança É a última Que morre Então meu povo Já apareceu aí Eu acho que já tem Bastante opção Para quem Achava que só existia Por exemplo Photoshop Photoshop Lightroom Não existe só eles Para edição Tem muito mais Do que você possa imaginar E Eu Colocaria até o Snapseed Que o Snapseed Eu estou utilizando Esses dias Até porque Vai ter uma série Estou preparando uma série Ainda esse ano Para o canal Só de fotografia Com o celular Mas na verdade É tudo com o celular Desde a fotografia Edição de imagem Edição de vídeo Tudo Tudo pelo celular Porque agora Eu tenho um celular Que dá para fazer isso Então O Snapseed Que é do próprio Google Dá para fazer Muita coisa Por ele Quando eu abri o Snapseed Vi que dava para alterar curvas Meu Deus Ali já Já abriu um mundo De opções Mas É isso Apareceu bastante Software Muito obrigado Pelas Respostas Que vocês deram Eu vou voltar A tela aqui Para mim Para a gente poder Finalizar A live Então Todo mundo Esses termos técnicos Mas por isso Que eu botei na descrição Mais informações Ali do caso Da Usesoft Contra a empresa Que tentou processar eles O caso do Amazon Que é interessante Você se interar Nessas histórias E também Sobre outras informações Mas vai estar tudo Na descrição Para vocês Gente Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Pelas 13 mil pessoas Que estão inscritas No canal Sei que tem muitos Que estão inscritos Mais por causa do vídeo Que é de recuperar arquivos Que é o pessoal Que acha que o canal Aqui é de informática Mas não é Mas agradeço mesmo assim Porque toda semana Recebo muitos comentários Naquele vídeo Que já passou De 100 mil Visualizações Mas agradeço Todo mundo Que está aqui também Para pegar um pouquinho De conhecimento fotográfico E prometo aí Que nesses próximos Mil inscritos aí Eu vou fazer de tudo Para que o canal Ele se torne um hub De conhecimento Em que não tem apenas eu Continue aí A série Papo Bate Fotográfico E com certeza Vai ter muito mais gente Tanto que tem uma das pessoas Que está comentando aí Que provavelmente Vai aparecer no Papo Bate Fotográfico Que eu já estou conversando Com essa pessoa aí Durante a semana Que ele vai trazer Mais uma pessoa Para a gente Falar de um assunto Importantíssimo Na fotografia E é isso Eu não quero trazer No Papo Bate Fotográfico Somente criadores De conteúdo Do YouTube Quero trazer fotógrafos Fotógrafos Pessoas influentes Na arte Então Vai continuar essa série Porque É a minha opinião Somente o coletivo Vai conseguir fazer Com que o nosso conhecimento Se expanda Com meus amigos E minhas amigas Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Estejam na sombra Porque eu estou com muita paz Que nos próximos vídeos Sempre às sextas Sábados e domingos Com certeza Tem muito mais Tchau E agora eu vou encerrar A transmissão Agora eu estou perguntando Se tem